Música Para crianças portadoras de deficiência mental, a fase anterior à adolescência é marcada pelo desafio. Música Elas têm de provar dentro e fora da escola que podem viver em sociedade junto com as outras pessoas. A capacidade de realização delas está sempre sendo colocada em xeque. Música Pode-se dizer que a criança deficiente mental tem sempre que estar provando que pode. Música Na adolescência não é diferente. Só que a dúvida agora é sobre sua capacidade profissional. Música E com relação aos sentimentos, existe o medo de que elas também possam sentir e expressar afeto e desejo. Música Um caminho alegre e muitas vezes tenso entre a infância e a maturidade. É assim que caminhamos por nossos anos adolescentes. Música Para jovens portadores de algum tipo de deficiência, esse cenário não é tão diferente. Música Para eles, viver a fase adolescente significa mais uma vez vencer o desafio da integração. Música Provar que podem fazer, produzir, viver e amar com competência. Música E desejar de maneira legítima e apaixonada. Música Eu acho que a adolescência, essa idade da Aline com 15 anos, normalmente é igual a outra menina. Os mesmos pensamentos, os mesmos assuntos, só que eu encaro ela assim mesmo assim um pouquinho especial. Então, no caso de namoro, essa parte a gente já se preocupa mais. Música 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 Eu atendo, eu vendo. Eu faço jardim, e aí faço milhares de coisas. Tomo conta da loja. Cresce assim, aí, não é qual forma aí. Eu gosto do Eliseu, que ele se preocupa, ele pergunta, tá, se ele tem uma dúvida. De uma forma assim, às vezes que a gente leva algum assim, para compreender exatamente o que ele está querendo esclarecer, né. Mas ele pergunta, ele vai atrás e procura saber. E isso eu acho que é muito válido por ele estar esse interesse e estar aprendendo do jeito que ele está aprendendo. Música A ideia que pessoas deficientes em geral, e as deficientes mentais em particular, devem viver em um mundo apartado, exclusivo, longe do cotidiano, é antiga e falsa. Essa é uma visão que reforça a ideia de que as pessoas com deficiência mental são incapazes de viver em sociedade. Música Independente do grau da deficiência e das condições materiais, sempre é possível implantar ações e programas que estimulem a autonomia e a integração da pessoa deficiente. Outro mito é o de que pessoas com deficiência mental não conseguem acompanhar cursos supletivos. Se eles já não conseguem acompanhar o ensino tradicional, dizem que dirá um curso acelerado. Essa ideia está ligada a uma outra, que afirma que as pessoas deficientes mentais, depois de uma certa idade, não aprendem mais. Música Essas duas ideias são desmentidas por esse curso supletivo da cidade de Ribeirão Preto. Ele atende alunos a partir dos 14 anos, ensinando inclusive muitos adultos. Duas professoras montaram um projeto com apoio da diretora daquele egídio. Deu para perceber um desenvolvimento espetacular e eles estão muito estimulados a continuar o ano que vem. Porque inclusive é o momento que eles têm de abertura, de mostrar seus conhecimentos, o que eles querem absorver. Queria eles chegar à conclusão que este é o momento que eles têm de soltarem-se e tirarem suas dúvidas. Futuramente eles pretendem uma... a escola pretende uma integração não regular. Um dos motivos maiores é esse mesmo, que eles querem estar à altura do colega, que ele possa ler as suas revistas. Música A linha de produção é um dos lugares que as pessoas deficientes mentais enfrentam um teste decisivo para provar que são realmente capazes. Música Nessa empresa, este setor é todo ele ocupado por pessoas portadoras de deficiência mental. Música Basicamente a gente trabalha com a fabricação de fitas isolantes à base de PVC e fitas isolantes à base de borracha. Dentro do nosso processo de fabricação, nós temos algumas perdas de processo e que a gente tenta de todas as maneiras recuperá-las, através da reciclagem dos materiais. Então a gente viu aí uma oportunidade para desenvolver um trabalho conjunto com a escola Egídio Pedresc. E nós fizemos um convênio, e foi até um convênio muito legal, porque a gente conseguiu com que os meninos se adaptassem bem ao trabalho. E para eles foi muito importante, porque conseguimos uma integração desses meninos, né? É empacotamento, é... é vários serviços para fazer, sabe? Não tem um só. Aqui você ganha seu dinheirinho chegado, ninguém mexe com você. A gente vê desde quando a gente começou, no dia a dia, a evolução que eles estão tendo. E por outro lado também a empresa ganhou, porque nós temos praticamente, por exemplo, na linha de fita de borrachas, reciclagem de 100% dos materiais que a gente perde, né? É comum o trabalho da pessoa portadora de deficiência não ser encarado com profissionalismo. É a velha ideia de que as melhores parceiras da deficiência são a piedade e a caridade. Esse foi o tabu que Thais teve de enfrentar e vencer. Bom, meu trabalho é de inspetora, né? Aí, eu não deixo as crianças ir no banheiro de quatro, de quatro crianças. Eu não deixo elas fazerem bagunça, assim, sabe? No corredor. Na hora que elas estão lá no corredor, eu falo para elas irem para a classe. Não deixo eu fazerem bagunça na hora do lanche. No recreio, eu também olho. Porque se machuca, para não machucar, assim, sabe? Porque eles têm uma mania de subir naqueles lugares altos. Então, aí eu olho para eles não machucar. Então, eu chamei a mãe, conversei com a mãe, para você ver que ponto eles têm. O problema da proteção em relação à pessoa... A mãe dela disse para mim, olha, Mara, eu sei, eu pago para ela. Porque você vai tirar da PE na escola, já batalha. Eu falei, nós vamos fazer uma coisa verdadeira. Se ela trabalha, ela tem o direito, né? Então, ela vai ganhar sim, tá? Ela começou com meio período, tá? A proposta para o ano que vem é um período total de oito horas de trabalho. Investir, acreditar que é possível. Estimular, preparar para enfrentar a vida de maneira autônoma. Esse é o trabalho de algumas oficinas que estão voltadas especificamente para a formação de trabalhadores portadores de deficiência. Muitas mãos procuram dizer, ah, meu filho só está em casa. Eu peguei um menino e estava com 29 anos. Não estava dando nada, dentro de casa o dia inteiro, sem previsão. Por que ele não pode trabalhar? Por que ele não pode ser capaz de fazer alguma coisa? Como acontece com a maioria das pessoas, os pais das pessoas deficientes também consideram seus filhos como eternas crianças, mesmo depois de adultos. E é como todos nós acabamos tratando o deficiente mental. O que significa tratar um jovem como criança a vida toda? Impedir a passagem para a vida adulta? Eles são capazes. Eles podem não saber ler e não escrever, mas eles têm habilidade e com as mãos eles podem fazer. Nós temos aqui nessa oficina, né, que é artesanato, alunos com atrofia no braço. Ele faz perfeitamente todos os trabalhos manuais da gente, né? E olha a primeira empresa, você fala assim, não vai conseguir. Ele pode, você pode fazer alguma coisa. E nós acreditamos nisso. E esses alunos, eles ficam na cirurgia por seis meses. É um curso personalizante, com um certificado profissional. Então eles têm todo um processo que eles atendem, são todas tarefas, tem isso, como esse, meio e fim, até poder realmente cantar e poder sair uma produção. É a coisa mais gostosa que eu percebi assim, a mãe diz que o filho mudou. E uma semana a criança mudava. Está mais autoconfiante, está falando, tem homens que não falavam, eram mais tímidas, né? E tua mãe também tem que aprender a lidar com as mudanças. Eu acho que esse é o trabalho que eu faço com a família e que eu acho um perfeito. A família, ela faz parte do nosso trabalho, seja da escola ou não, a família é o educador principal. Nunca é demais enfatizar a importância da família para o processo de integração da pessoa deficiente. O desenvolvimento delas depende muito desse envolvimento. No ano de 1988, um grupo de técnicas da APAI se uniu em torno de um objetivo. comum, criar um projeto complementar e alternativo ao atendimento da instituição. Foi aí que surgiu o programa comunitário da APAI, que atua através de ações e projetos diretamente ligados às comunidades. Os próprios familiares dos alunos são treinados e trabalham no projeto como voluntários. A gente acredita no equipamento da comunidade, não acredita que você precise montar mais instituições. Você pode trabalhar com o recurso que a comunidade tem. Se o posto de saúde é da comunidade, a gente tem que trabalhar com isso também. Os adolescentes do Jardim Colorado tentaram escolas comuns, mas não conseguiram ficar ou nem mesmo foram aceitos. Tentaram instituições especializadas, mas não preencheram os critérios de admissão. O jeito? Ficar só em casa vendo televisão, sem opções de lazer ou de trabalho. Até que algumas mães, inconformadas com essa situação, resolveram ir à luta. Esse trabalho, eu comecei assim no posto de saúde do Jardim Colorado, e para ser conseguido, porque aqui é um CDM da prefeitura, né? Então para ser conseguido isso aqui, foi um trabalho bem difícil, mas eu não, assim, uma pessoa que gostaria de fazer um trabalho como esse, não precisa ser só um CDM. Pode ser um salão de uma igreja, pode ser qualquer coisa que faça parte da comunidade. O aprendizado das tarefas simples do cotidiano é um dos princípios do projeto. Os adolescentes sempre se veem em situações práticas em que têm de dar uma resposta. Aí é o dia da padaria, é o dia de ir na padaria, então cada mãe traz 10 centavos, que custa um pãozinho hoje aqui, então aqui nós temos 10 centavos para cada criança, cada criança vai lá, custa os 10 centavos, ele faz questão de embrulhar cada pãozinho, porque cada pãozinho ele pega e dá os 10 centavos, eles ficam todos cheios. Ah, eles foram fazer compra, então eu trouxeram o pãozinho, desde que eles tragam o pão, então o que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar eles a cortar o pão, se é geleia, vamos passar geleia, se é manteiga, vamos passar manteiga e trabalhar em cima disso. Se ele passou manteiga aqui, então vai passar manteiga em casa, por que ele não vai passar manteiga em casa? É bem mais fácil a mãe chegar e tipo, um, passar e acabou. Não, se ele fez aqui, ele tem capacidade de fazer em casa. A gente trabalha limites, de como essas mães trabalharam os limites para os seus filhos, se trabalha a sexualidade sim, se trabalha o resgatar do brincar, a importância do brincar com essas crianças, se trabalha todos os aspectos que o grupo for trazendo e na medida que ele for trazendo. Surge problema de sexualidade, então isso vai ser trabalhado. Como ele vai ser trabalhado? Conforme a necessidade do grupo. Descobrir que pessoas portadoras de deficiência mental também sentem desejo de amor e sexo é um fato que choca muitas pessoas. Tanto quanto descobrir a importância que o sexo tem na vida de todos nós. Então, houve uma mudança de 70, de 80 para cá, houve, de compreensão da sexualidade. Isso houve. Agora, a forma de abordagem ainda leva as pessoas a ficarem um pouco angustiadas, um pouco com medo. Como é que eu vou abordar? De que forma? Como é que eu posso falar? Se é para falar mesmo? Então, elas preferem omitir porque ainda não estão seguras e achar que aquela pessoa não tem direito. Ah, ele não sente nada, não. Então, eles não veem que à noite, às vezes, ele tem algumas reações que poderiam ser bem resolvidas e traz para aquela pessoa um conflito muito grande. Porque se ninguém fala, ele acha que ele está fazendo alguma coisa errada. E se faz? Ele não é esclarecido, pior ainda. Ele acha, então, eu sou errado, eu sou diferente. Enfim, cria uma série de... Então, houve uma mudança, sim. A gente resolveu criar esse grupo. E foi um grupo que teve uma participação muito grande. Acho que nós reunimos umas 20, 25 pessoas, né? E botamos as mães porta fora. Ficamos com o grupo em si, né? Por acreditar que eles gostariam de ter o seu espaço para trocar essas ideias e acreditando que eles teriam uma experiência a dizer, né? A trazer. E foi incrível. Eles trouxeram a preocupação com a AIDS, muito até, uma preocupação acentuada. Alguns vieram já tendo tido o trabalho anterior das instituições que nos encaminharam sobre o que se poderia abordar. Então, alguns trouxeram camisinhas para falar sobre toda a preocupação atual de um sexo com segurança. Então, foi, assim, uma experiência incrível, né? O que ela conseguiu, ela teve esse objetivo de colocar a ponta. E para isso ela lutou. Não foi só um esforço nosso da família, não. Foi um esforço dela, de muitas bolhas no pé, de ficar mesmo com o pé doendo, machucado. Aí vim para casa fazer curativo. Mas ela queria isso. E hoje ela sonha com o padedê. E ela está lutando para isso também. Para fazer esse padedê. Que para qualquer bailarina fazer o padedê é muito importante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí